Oi pessoal, eu sou o Lucas Alencar e hoje, iniciando as receitas de festa junina desse ano, eu vou te ensinar a fazer esse bolo charge que fica perfeito. Mas antes de eu te ensinar como fazer esse bolo maravilhoso, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais o vídeo, se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, bem fazer parte dessa comunidade, e aproveita e já fala pra mim de onde você tá me assistindo, fala o nome da sua cidade, que eu quero saber de onde você é, e aproveita e também já comenta qual receita não pode faltar na sua festa junina, nessa época de festa junina, eu adoro essa época do ano, e também lá no Instagram o pessoal já falou pra mim as receitas que quer que eu faça aqui no canal, por isso que então é importante você me seguir por lá também, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você me seguir lá no Instagram, e também vou deixar o link da playlist de receitas de festa junina, então aqui no canal eu já fiz arroz doce, já fiz bolo de milho, bolo de fubá, tem muita receita de festa junina, muita receita fácil e gostosa. Então depois dá uma olhadinha nessa playlist pra você fazer uma receita bem gostosa na sua casa. Agora, vamos pro bolo. Como a gente vai fazer um bolo charge, a primeira coisa a fazer é a massa. Então em um bowl você pode bater dois ovos com açúcar. Aqui eu bati com a batedeira por aproximadamente uns dois minutinhos, até essa mistura ficar bem clarinha e bem fofa. E aí quando ela chegar nesse ponto, você pode dar uma pausa com a batedeira e colocar duas tampinhas de aroma de baunilha, o que dá o equivalente a uma colher de chá. Mistura mais um pouquinho com a batedeira, agora pode passar pro trabalho manual, dá uma pausa na batedeira e pode incorporar a farinha. Peneirei pra deixar o nosso bolo mais fofinho. E aí depois pode colocar já o fermento em pó. Eu tô utilizando uma colher de chá. Incorpora bem com a ajuda de um fuê ou de uma espátula. Depois pode acrescentar o leite morno. E o óleo. E depois você vai incorporar tudo delicadamente, até obter uma massa homogênea e bem bonita. E aí você pode levar pra assar em uma forma untada e enfarinhada. Eu tô utilizando aqui uma forminha de bolo inglês. A minha tem aproximadamente 25 por 12. Então é uma forminha bem retangular. Porque como eu quero simular o formato ali do charge, tipo um charge gigante, então eu quero um bolinho mais retangular. Mas você também pode fazer na forma que fica mais fácil pra você. Esse é um bolo pequeno, então eu aconselho você a fazer ali numa forminha de 15, 20 centímetros no máximo. Mas eu acho que vai ficar um bolinho muito baixinho. Então tenta fazer numa forma menor. Aí você pode dar umas batidinhas pra sair o ar, pra assentar bem a massa. Levar pra sair em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Ou até ele ficar bem douradinho, você fazer o tag de palito. Saiu limpo, ele tá pronto. Com o bolão no forno agora pode fazer o recheio. Como aqui eu quero um brigadeiro de caramelo, a primeira coisa que eu vou fazer é o caramelo. Que é super simples. Em uma panela com fogo desligado, pode acrescentar meia xícara de açúcar e esperar ele começar a caramelizar e ficar nessa cor de âmbar. Quando ele chegar nesse ponto, pode dar uma mexidinha só pra dissolver o açúcar que ficou por cima. E aqui pra gente fazer um caramelo cremoso, eu vou acrescentar a metade da quantidade de açúcar. Então um quarto de xícara de creme de leite fresco. Nessa receita eu aconselho a você a utilizar o creme de leite fresco porque ele resiste melhor a temperaturas mais altas. Se você quiser fazer com de castinha ou de latinha, experimenta na sua casa e depois você volta aqui e conta se deu certo. Eu acredito que dá certo, mas por segurança eu utilizo o creme de leite fresco. E só um detalhe, quando você for acrescentar o creme de leite fresco, desliga o fogo, dá uma misturadinha ali no açúcar pra você começar a dissipar o calor. Como o caramelo precisa de muito calor pra queimar o açúcar, então desliga o fogo pra não espirrar creme de leite. Aí você adiciona, mistura bem até obter ali um caramelo cremoso bem homogêneo. Depois você pode acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Mistura bem até ela dissolver por completo. E tudo isso com o fogo desligado. E aí quando você obter esse caramelo bem cremoso e bonito, pode começar a fazer o brigadeiro. Que nada mais é do que você acrescentar uma lata de leite condensado nesse caramelo e mexendo sempre com a ajuda de uma espátula até você chegar no ponto de brigadeiro. Quando você chegar no ponto igual você tá assistindo no vídeo, você pode desligar o fogo e transferir pra um potinho ou pra um pratinho. E aí você deixa ele esfriando. Aqui na minha cidade tá mais friozinho, então nem precisei colocar ele muito tempo na geladeira que ele já encorpou e ficou pronto pra utilizar. E pra cobrir o bolo eu vou fazer uma ganache bem gostosa e bem simples. Então aqui eu vou utilizar 200 gramas de cobertura sabor meio amargo. E o segredo dessa ganache é você utilizar a metade da quantidade que você tá utilizando de cobertura. Então como eu tô utilizando 200 gramas de cobertura meio amargo, eu vou utilizar apenas 100 gramas de creme de leite. Então pica bem a sua cobertura e leva pra dissolver em um potinho no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aqui eu precisei utilizar aproximadamente ali um minuto e meio pra ele ficar bem lisinho. E aí depois eu adicionei o creme de leite, misturei bem até obter uma ganache bem lisa e bonita. Você vai ver que quando você coloca o creme de leite, ela muda de cor, ela fica com um marrom mais escuro e mais brilhoso e ela também dá uma leve encorpada. E aqui, o segredo pra essa cobertura, na hora que você acrescentar o creme de leite, pode parecer que ela ficou às vezes muito líquida pra decorar com a espátula. E aí você deixa ela descansando por uns 30 minutinhos mesmo e depois você dá uma misturadinha com a espátula ou com a colher, você vai ver que ela vai encorpar e vai estar no ponto pra você decorar o seu bolo. Eu falei que aqui é 30 minutos porque tá mais frio. No calor pode esperar ali uma hora que ela vai encorpar e também vai chegar no ponto pra você decorar o seu bolo. E agora com tudo pronto, é só montar o seu bolo chart. Eu aqui desenformei o meu bolo já frio, cortei ele ao meio e umedeci apenas com leite, tá? Com leite morno. Eu não coloquei leite condensado, não coloquei nada pra saborizar e nem pra adoçar o leite. Porque como o brigadeiro já é de caramelo, ele já é mais docinho. Passarinho. E daí eu não coloquei nada no leite, ok? Eu só tô umedecendo com... Meu Deus, passarinho, eu tô gravando. Eu só umedeci com um pincel ali só pra o bolo não ficar ressecado na geladeira. O passarinho que apareceu no vídeo. E aí numa tábua, num prato bem bonito, pode colocar a primeira parte da massa, umedece ali com o leite morno. Depois você pode espalhar o seu brigadeiro. Fazer uma camada bem generosa, espalha direitinho. E daí pra dar esse gosto de chá, coloca alguns amendoins já torrados e sem casca. Depois você pega uma colherzinha, uma espátula e dá uma grudadinha neles ali no brigadeiro pra eles não ficarem escapando do bolo. Depois você vem com a outra parte de massa, já umedecida. Aqui eu umedecí na parte de dentro mesmo do bolo. Porque se fosse umedecer por cima, às vezes o leite ia escorrer e ia começar a sujar a minha tábua. Então daí eu umedeci e depois eu fechei o bolo. E se você quiser, você pode cobrir esse bolo e deixar na geladeira. Aqui, como tá fresquinho, eu só comecei a cobrir mesmo com a ganache. Fui ali espalhando bem direitinho, cobrindo o meu bolo inteiro com a cobertura. E aí por cima eu fiz aquele riscadinho com a ponta da espátula. Você pode fazer com uma colher também. Pra fazer aquele... Ficar bem parecido com o chocolate charge mesmo. E aí depois você leva pra geladeira ou já serve ele assim mesmo, que ele fica perfeito. E aí Ficar bem parecido com a ponta da espátula. E foi essa a receita do meu bolo charge ou de um charge gigante. Fala pra mim qual nome você prefere. Eu decidi abrir essa temporada de festa junina com esse bolo porque pra mim tudo que vai amendoim lembra muito essa época deliciosa do ano. E deixa aqui nos comentários se você gostou da receita, se você tem sugestões de receita pra ver nessa temporada de 2021, já que a gente não tá podendo fazer as festas tradicionais juninas como a gente estava acostumado, por conta do período que estamos passando, né? Então eu sugiro que você faça esse bolinho, ele não fica muito grande. E pra você comemorar essa época gostosa na sua casa com segurança. E aí depois você vai treinando pra quando tiver de fato as festas juninas, você já tá craque nas receitas dessa época do ano. E foi isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria uma fatia desse bolo maravilhoso. Um beijo e até o próximo. Tchau!